E agora que começa! Ah, eu vou colocar facilitado Pra facilitar a minha vida A vida, sabe? É tão difícil Gente, eu vou colocar padrão, porque eu gosto de padrão Eu amo Vamos de padrão Vocês estão vendo a VV a cores Que tá padrão Mentira, eu vou exorci Eita menina, a decapitação 30 de setembro de 98 Já começou umas travações, né? Eu nunca vou esquecer Foi quando o policial em mim Não, tem que estar ligado Naquela noite, o Raccoon City foi obliterada Graças às armas biológicas da Umbrella Eu consegui fugir Mas muitos outros Não tiveram sorte Foi convidado depois Pra um programa ultra secreto do governo Não que eu tenha tido escolha Boyzinho gostoso, né? Novinho assim, cabelinho todo As missões árduas quase me mataram Todo padrãozinho Mas pelo menos me distraíram do resto Se desse pra esquecer aquela noite Todo padrão Daqui pra frente Sempre ouço diferente Mas se dessa vez vai ser diferente Vem essa música Tocando, mas É a namoradinha dele? É a namoradinha dele? É a namoradinha dele isso Tem que dar uma pausada Pode, irmão, dar um segredinho Só aqui entre nós Muita gente está sumindo nessa área Bom, então Leve-se outro dia normal pra vocês, né? Há uns dias viemos atrás de uns alpinistas perdidos Eu sei que vocês vão me ajudar Vamos morrer já já, né? Acho que é aqui Ah, ele simplesmente sai Ah, não Ele vai lá Ele vai lá dar aquela Olha aí Olha o sushizinho Mamava o velho Eles estão na Espanha A pessoa querendo abocanhar a rola do velho Olha, tem a A passivona no sigilo Olhando de campo Pronta pra dar o bote Eita, e ele foi ver o que tem Foi pra pegar sal É o aterro do Flamengo isso aí Tipo o aterro do Flamengo Que fica assim nos escuros A pessoa está Ele devia estar bem apertado Será que ele caiu? Esse daí até é mamável Pediu pro padrão Eu vou ficar aqui no carro Eu não quero acabar levando nenhuma bota Mas que bela ajuda Olha, o padrão foi dar uma olhada Eita, agora eu vou controlar ele Olha, olha o cabelo Veja por que está demorando tanto Nossa, mas ele sumiu totalmente Do rastro aqui É Os urubus Os urubus tomam conta daqui Vocês também estão vendo O jogo pixelado? Agora nós vamos barbarizar aqui Arrombando a porta Não, nem preciso arrombar Só meter mesmo e vai Aqui vai ser o babado E o cara já está possuído Foi mal chegar entrando assim Lugar podre, né? Tudo sujo Vindo aqui? E o cara já está cozinhando o corpo dele Vá Isso, que chutão Dá um tiro Dá mais tiro na cara dessa porra Meu Deus do céu Deixa eu já dar uma basculhada aqui Nessa porcaria Nossa, que fedor Eita, que fedor Ele come merda, é? Escateiro Eita 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 Papai Meu amor Aí o que, meu amor? Aí só cadastro Foi feito Foi feito Foi feito Olha ali, olha aí É, meu amor É ritual satânico, meu amor Aconteceu satanás Ai, sai fora Sai fora Garoto Eu ia dar um chute Você Porra Ele corre direto Porra Isso só piora Que fudido De faca é mais babado, né? Vou de faquinha mesmo Olha aí Tá lá Ninho Aqui é o Condor 1 Hangangki? Qual a situação? A filha do presidente A bebê águia Ela deve estar no vilarejo As informações estavam certas Ótimo A pátria sim Ela pode estar lá Entendi Eu vou ver o que eu desculpo Não demora Algo aconteceu com o povo daqui A minha escolta Meu Deus Meu Deus Meu Deus E eu tô sem bala Aqui São 30 cacete Todo mundo possuído Eita porra E ainda cai uma cabeça Do nada Do nada Nossa O tanto de gente Eu amo Olha aí Olha aí Foi o Puta merda É puta merda Mesmo Ai caralho Filha da puta Vamos lá Uma rubi Caralho Buceta Nas minhas costas Acabamos pegando fogo Cavalo Cavalo de fogo Que que pode ser brincadeira Só pode ser brincadeira Essa merda aqui Só pode Só pode Caralho Que cara é do armário Que porra é essa O cara tava escondido Do armário Escondido no armário Por que O amante Aquele cara Da serra elétrica É o amante Chegando Ó o pesão Do 47 Meu Deus Mata bem Um milhão De pessoas Pra eu matar Não dava não Vai ter série No YouTube Vai Eu quero ver Engajamento De vocês Quero ver Compartilhamento Falar assim Olha Essa é uma das maiores Proplay Que existem Na humanidade Jogando todos os tipos De jogos Especialmente Resenção e Que eu sou muito Eu sou muito próprio Barbarizei Eita Pega 12 12 Você não pegou Puta merda Meu amor Tomar também Dá pra pegar agora Seus animais Colheiro pra condurum Identifiquei uma rota pro lago Procure um moinho Bem grande Tem um caminho Do outro lado dele O moinho Entendido Tem que ficar vendo o mapa Também né A 12 Tá nessa casa É óbvio que eu ia pegar Essa merda É óbvio que eu ia pegar Eita Cacete Isso aí ó Tava montando o refém Parecia que você queria Muito conversar Que atencioso senhor Mas me diga Tem um cigarrinho? Isso vai te matar Sabia? Bom Então Que tal me soltar? Isso vai te matar Meu Deus Olha ali Eita É o padre Olha aí Cara fortão Ele tem um soro Um soro do super herói Eita Isso Agora tá infectado Eita Voltava Você receberá o corpo mais sagrado E começa Agora Olha o meu gostoso Olha Que porra é essa? Aí Para Oi E aí Todo acorrentadinho Não Não Eita Briga de corrente E o mod E o mod que ele joga Jogo de fio dental Tem É Olha Olha Eu vou Que é esse mod Olha aí Até os fóruns dele Eita Puxou pra mamar Eita Olha Eu ouvi algo sobre transferir uma senhora Dá um beijo Peraí Ai meu Deus do céu Olha o mod sexo A pessoa tá mandando aqui Eu vou dar banho Só mandou coisa do mod Vou usar mod Em breve Vocês vão ver aqui o mod Vamos ver Para a história ficar mais interessante Eita Um filha da puta Do nada atrapalhando A nossa relação Cai Isso é Meu amor A gente não é boa das correntes É lixo Mas ele vai voltar Porque Só pescocinho Não adianta não Tem que arrancar a cabeça fora Tem que arrancar a cabeça fora O cérebro Estripar o cérebro Opa Olha aí Que fudido Eu hein Vai se fuder Um fudido desse Já dá o tiro aqui na cabeça Puta que pariu Aí o cara vai É Sem equipamento mesmo Claro né Eles não vão Não são doidos de deixar Café Só Bebê águia O nome da menina O nome é Luiz Serra Ele me pareceu estranho Preciso que investiguem Quem ele é Certo Condor Eu vou ver o que eu descubro Enquanto isso Vá até essa igreja Beleza Só vou deixar Estou precisando me confessar mesmo Condor O fudido da merda Desgraça Vá para a igreja Vamos confessar contra o papo estiloso Tudo tem que olhar Olha O chão Ai caralho Olha aí Por aqui Estranho Isso Menina Todo Todo Né Mas olha aí Vamos olhar Vamos fazer Negócios Então Tá Ah Chegou o mercadante Eita Ah caralho Esse bicho Ele não morre não Né Ah caralho Buceta Porra Porra Eles serviram Serviram Aí ó Serviram De Porra Fica no chão Tá Cacete Acabou com as minhas balas Fugido Esse lugar todo É É uma É trepe pra lá Trepe pra cá Tem que olhar aqui Também Né Um tesouro Chave Não menina Pega o negócio Olha Buceta Eu ia pegar o negócio Olha aí Me atrapalhou Eu ia saber Eu ia saber Que merda Desgraçado Você não vai me tirar daqui Não Eu quero o meu negócio Que dólar Eita Eita Olha A diva Chegou Sai pra lá Lixo Mas ela Só Só fez ele Um dom No meu sangue Pois Não sei Que dó É esse Que você é uma merda Eu tô com as informações Sobre o Luiz Serra Parece que ele já foi pesquisador Da Umbrella Hum E devia ter deixado ele Naquele saco Então Hum Eu vou mandar os detalhes Dá uma olhada Mas a bebê águia é a prioridade Entendido Indo pra igreja Condor 1 Tá indo Hum Eita Tadinho Tadinho do cachorro Do Bawar Eu vou ajudar Você também É Hum Ah Tadinho Do cachorro Meu Deus Meu Deus Ai Desgraça Cafete Menina Que isso Que isso Que isso Que isso Que isso Que isso Vai fora Eu hein Olha só que merda Meu Deus É isso Descobri um lugarzinho bom Eu não vou sair daqui não Durma bem E floresça Doce criança Enquanto seu corpo cresce Sua mãe costura Vestes novas Para ti Com 700 quilos de trigo E meio boi por dia Você já está Maior que seu cercadinho Floresça Dessa criança Doce criança E honre seus Irmãos e irmãs Que não crescerão mais Eita Aí ó Tem que ter o negócio Droga Podorum Apoleiro A igreja está fechada E a bebê águia Negativo Nada ainda Mas souberam Trancar bem Esse lugar Entendi Eu consigo imaginar O motivo De terem feito isso Ah Ela está aqui Certeza Vou dar um jeito De entrar Podorum Saindo Sim Lá vem Olha menina Deixa a trancada Na igreja Até a hora Marcada E ela não saiu A chave ficará Na caverna Do outro lado Do lago Olha aí O lago Tomara que eu não Tinha mais surpresas Né Minha filha Olha aí Sempre eles têm as mesmas caras São clones Vixe Olha aí O cara decapitado Olha aí Que merda Que merda Eita Eita menino Bichão Hein Epa É o que? Ah Puceta Puta que pariu Caralho Porra Caralhão Pelo amor de Deus Olha isso Olha o bichão Do martelão Caralho Ó Vem a gente atrás de mim Vem na frente Vem não sei o que Também não dá Né Ó Porra Carre Corre Porra Próximo Caralho Caralho Buceta Eu hein Eu tenho que usar as bombas aqui também Ele não morre não Porra Porra Que demora Que demora pra dar o tiro É só a desgraça Pô Eu dei espingarda nessa puta E não morreu Que ódio Caralho Filha da puta Merda Aguarda Eu dei um tiro Lixo Olha aqui Filha da puta Meu Eu hein Bastante Bastante Força De macho Começou a dar merda Esse lugar também é merda pura Né Tudo tem que dar merda Meu Deus Que é agora? Merda Merda Caralho Buceta Buceta Caralho Xereca Vai lixo Apareça Animal Apareça Cadê? 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 O céu Tá achando que vai me engolir? Dirige 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 Não dirige não Menina Mas ele não dirige não Essa buceta Não dirige Ele não dirige Não consegue dirigir mesmo Ele tá É todo É lascado Pois é Pois é Não pode afundar não Meu amor Cadê esse bicho? Bota a cara Bota a cara Lixo Animal de merda Desgraça Lixo total Não vamos afundar não Não vamos afundar não Não se merda Xeretão Não, 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 não Meu Deus Não vai aguentar Não vai aguentar Outro golpe Não vai Vou morrer Mas ele aguentar muito golpe Né? Essa merda Aguenta Ou essa merda Aguenta golpe Caralho Game over Buceta Calma Calma Lixo do caralho Só isso Não, não, não Menina É mais fácil do que imaginava Porque você quer morrer várias vezes Só morrer uma vez Por exemplo, um lixo desse Jesus É muito fácil Depois que você pega o jeito É muito fácil Jesus Nossa, só isso Fiquei até triste Porque eu pensei que ia ser mais emocionante Fácil Cordeiro do sacrifício Você receberá o corpo mais sagrado Que começa agora Quando o dia arraiar Você fará parte da nossa lança Para partilhar Da minha bênção sagrada Para sempre Pois é, olha aí Você foi contaminado Lennon Leon Barco quase afundando Já vamos com a Carmanzinha Condor um apuleiro Escuta Condor um Você perdeu o sinal por três horas Tudo bem com você? Sim Tudo Não vai acontecer de novo E a igreja? Ainda estou atrás da chave Preciso Ok, entendido Que bom que está bem Desligo Olha aí Beleza Eita 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 Cacete Caralho Isso Desce, 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 desce Eu, hein Ah Ah, dois tirinhos Já foi Só que ele, né Ele é chato Tem que saber também Qual é a Se está no lado certo, né Se é no esquerdo No direito Mas é isso Deu certo Pronto Peguei o babado da igreja Todo cheio de negócio Eita Condor um apuleiro Achei a chave da igreja Entendido Agora vai pegar Bebe águia Certo Sem tempo pra papo Vou lá Condor um saindo Saindo agora Agora só Chegar na igreja E barbarizar Estou baixando De granada Tem que gastar Essa granada Eita Cacete Eita Caralho Não falei Eu falei Eu falei Glória a las plagas Glória a las plagas Sabia Comprar tem MP Na próxima eu vou comprar Estou fugida Saiu um cara Grande Foi mal Como é Cacete Merda Onde tem que atirar Nesse filho da puta Tem que ter um babado Que tem que atirar Na barriga No cara Cacete Eita Olha aí Uau Uau O lixo Nossa Bem na hora Morri Não Pelo amor de Deus Cacete Buceta Ai Não 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 Ah Ai Ui Ui Ah 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 Vai ter que atirar No bicho Ali em cima Né Ai 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 Paralho Pico da puta Cacete Já 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 Tá bom Já Tá bom Pra morrer Já Viu Eita Vá gato Cachorro vagabundo Faz vagabundo que preste Meu Deus Meu cachorro Não Meu cachorro Não Meu cachorro Não Ai Lixo Morreu Cacete Buceta Ai 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 Não Não Lixo Fudido De merda Não posso Fazer isso Que merda Merda Toma Pelo amor De Deus Jamão De amarelo Esse Jamão De amarelo Tem a finalidade Né Uma finalidade Barbarizante Eu Nem Só falta Granada Mesmo Não 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 Agora vamos Braham Eu vim ajudar Agora vamos arrezar uma missa Eita Vamos ver isso aqui Ah Olha aí Agora vem um negocinho A brincadeirinha Pronto Eita Eita A patricinha Leon Meu Deus, um zilhão de mais um zilhão Meu Deus do céu, esse cara vai controlando esses zumbis É o pastor controlando os zumbis Ele vai avisando, não é brinquedo não Tchau